A Prefeitura de Santana de Parnaíba, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia no dia 10 de março a campanha nacional de vacinação contra o papiloma vírus humano em meninas com idades entre 11 e 13 anos. A campanha, que vai até o dia 10 de abril, tem como meta do governo imunizar 5 milhões de meninas em todo o território nacional. Em Santana de Parnaíba, as vacinações serão realizadas nas escolas, seguindo o cronograma da Secretaria de Saúde. E boa parte das pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. As opções de alimentação fora de casa para profissionais de todos os portes e áreas são inúmeras. Mas mesmo com tantas opções, as empresas têm investido cada vez mais em terceirização de alimentos. Os números confirmam esse crescimento. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas, o faturamento do setor passou de 10 bilhões em 2010 para 13 bilhões em 2011 e 14 bilhões em 2012. Foram 10 milhões de refeições servidas diariamente ao longo de 2011 e 10 milhões em 2012. Já em 2013, o faturamento foi de 16 bilhões, contabilizando cerca de 11 milhões de refeições por dia. Para 2014, a expectativa é que o mercado fature 18 bilhões e registre 12 milhões de refeições por dia. Clientes como Pão de Açúcar, Petrobras, Vigor, Leroy Merlin, Extra Supermercados, Sabe, Coca-Cola, Calunga e DHL, entre outros, adaptam a comida e o ambiente conforme as necessidades culturais, regionais e geográficas, buscando sinergia com hábitos alimentares, condições de abastecimento e disponibilidade de áreas de produção e distribuição. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o CCJ, rejeitou na última semana a proposta que reduz para 16 anos a maioridade penal. O projeto, que agora será analisado em plenário, divide opiniões entre a população. Há muito tempo se fala sobre a redução da maioridade penal. E na última semana, a proposta foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, por 11 votos a 8, em uma votação acalorada. A rejeição do projeto de lei que aconteceu na última semana se divide entre muitos populares, onde alguns defendem a educação e outros a punição. Eu acho que deveria ser aprovada. Não era por N motivos. O povo abusa muito, muita marginalidade, a partir dos 16. Eu acho que a lei tem que mudar, tem que mudar muitas coisas nesse país, porque tem país aí que a criança com 6 anos já responde o crime. Deveria ter punição, para prender. Acho que tem que assumir, né? Seus atos, né? Passar 16, tem que pagar, né? A proposta de emenda constitucional que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos e, quando houver reincidência do delito, vai ser examinada pelo plenário do Senado. O autor da proposta, senadora Luísio Nunes Ferreira, conseguiu agora o número necessário de assinaturas para que o texto seja examinado por todos os senadores. Para o advogado Marcos Gasparello, a saída seria investir na educação. Eu acredito que tem que ser acima de 18 anos por um motivo. Quando você reduz essa maioridade, você vai trazer também para menos ainda os 14 anos, por exemplo, e não vai adiantar. Eles vão começar a usar os de 13, 14, e onde nós vamos parar? Precisa educar a criança para não chegar a essa altura e falar assim, tem que trancafiar. Você perde a infância toda, dos 16 aos 18. O senhor é educação? É educação. E se engana quem pensa que os jovens de hoje são contra essa proposta. A maioria deles concordam com a redução da maioridade penal. Tem que ser punido, educação e punição também. Eu acho uma vergonha. A molecada hoje em dia está tudo iludida, está roubando, matando e fica impune. Eles não aceitaram, não sei porquê. Agora, se acontece isso com o menor, filho de um político, de alguém de alto nível na sociedade, aí eles tomam providência. O povo pobre, infelizmente, da periferia é o que sofre as consequências. E por isso, cada vez mais, os mais velhos colocam as pessoas mais novas para fazer esse tipo de atrocidade, porque sabem que ficam impune. Eu sou a favor que deveria ter a maioridade penal a partir de 14 anos. Roubou, já matou, acho que devia sim autorizar essa lei. Não autorizou, infelizmente, esse é o país que nós vivemos. No caso do Brasil, não existe, em outros países existem. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso existe, como ele até comentou. Então, sim, eu concordo plenamente, deveria existir. A questão da maioridade penal tem um tratamento diferenciado mundo afora e varia de país para país. Cada nação tem soberania para decidir a partir de qual idade o jovem é punido por seus atos ilícitos. Isso leva a conta fatores como economia e índice de criminalidade no país. E após a realização de diversas ações que visam preservar o meio ambiente, a coleta de materiais recicláveis em parques tem colaborado para desenvolver um novo hábito para a população. Papéis, garrafas pets, entre outros materiais recicláveis. São alguns dos materiais que são coletados em muitos parques das regiões de Osasco. O aumento da população mundial e o crescimento da indústria aumenta também a quantidade de resíduos orgânicos e inorgânicos na sociedade, devido à grande quantidade de lixo. Reciclar se torna uma atividade cada vez mais importante para a manutenção da saúde do planeta e das pessoas. As pessoas que quiserem trazer o seu lixo de papelão, vidros, podem estar trazendo aqui no Parque Chico Mendes, próximo à Sala Verde, de segunda a sexta, das oito às dezessete horas. O processo de reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são cada vez mais conhecidas em todo o mundo. Em muitos locais públicos, existem latas disponíveis para a realização da coleta seletiva. O que nós fazemos, que eu falei para você, é o projeto de limpeza, que a gente faz ao sábado, o secretário, ao sábado a gente faz das nove às doze, que é para estar catando os lixos, que as pessoas deixam na rua, jogam, e a gente faz esse mutirão de limpeza. Ao reciclarem, as pessoas estão contribuindo para um desenvolvimento sustentável para o planeta. Alguns materiais inorgânicos levam até 5 mil anos para se decompor. A maioria dos materiais que simplesmente jogamos no lixo pode ser reciclada. E com essa ação, o ser humano ajuda a preservar e até melhorar o planeta para gerações futuras, diminuindo a poluição e mantendo recursos naturais disponíveis. Esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Osasco. Legenda Adriana Zanotto